Deus me ama Deus me ama Fala pro teu vizinho Eu sou amado demais Padre Céu Eu sou muito amado Só Ele pode me fazer feliz E Ele quer Ah, mas Ele quer muito Fala assim, muito Jesus me ama muito Põe uma mão no teu coração Fala isso pra você mesmo Fala Jesus me ama muito Eu sou mais que amado Não preciso do amor de ninguém pra ser feliz Porque o amor dEle me basta Fala uau Fala pro teu vizinho uau Fala pra ele Tu é amado pra caraca Quem se sente amado por Deus aí, deixa eu ver Nessa noite eu me sinto muito, 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 muito amado por Deus Muito Porque eu não sou merecedor de estar aqui nesse palco Mas Deus me deu a oportunidade de ver a carinha de vocês Com esses sorrisos, com essa alegria Deus me deu a oportunidade de estar cantando pra vocês Isso é maravilhoso Quando eu nasci Deus colocou um talento em mim A minha voz Eu canto desde criança Olha que lindo, olha que lindo, presta atenção Esquece o drone, presta atenção aqui Olha que lindo Não adiantaria eu ter essa voz Se vocês não estivessem aqui pra ouvir Os nossos dons Para serem executados Precisa das pessoas Fala pro teu vizinho Eu preciso de você Fala pra ele Tu é chato Mas eu preciso de você Presta atenção Deus colocou alguma coisa dentro de você Um talento, um dom Pra você usar com esse dom Pra você usar com esse bendito e bendita que tá do seu lado Olha pra cara dele Vê se vai ser um desperdício esse dom Ou vai ser bem usado Levanta a mão direita e fala Eu tenho um dom Eu tenho um dom Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado Eu só posso exercê-lo Se eu estiver na comunidade Se eu estiver na comunidade Olha que lindo isso É forte ou não é? Forte ou não é? É Então Eu posso ser o melhor cantor do mundo Se eu não tiver As pessoas que vão me ouvir De nada vai adiantar Fala uau Uau Então Cantar é um dom? É Ouvir também é Que bom estar aqui com vocês Só assim o meu dom pode ser executado Sem vocês o meu dom não ia servir de nada Não ia adiantar? Nada Imagina o palco triste que seria O palco que a banda montada O som montado A gente tocando E ninguém aqui Ia ser triste demais É verdade ou não é? É Mas por causa de você A tristeza foi decipada Em nome de Jesus Fala com o teu vizinho Foi bonitão Que dom bonito Diante disso A gente só pode agradecer a Deus Verdade ou não é? A gente só pode agradecer a Deus Quem quer agradecer a Deus comigo aí? Vai Porque Deus é bom o tempo todo Quanto mais a gente agradece Mais as graças do Senhor São derramadas sobre nossas vidas Olha pra cara desse vizinho Ver se ele tem mais cara de Quem é de louvor Ou de quem é reclamão Ver se ele tem cara de murmurador Ver se ele tem cara de um homem Ou de mulher de louvor Reclamão É muito reclamão Tem cara? Ainda bem que quem vê cara não vê? Fala pra ele graças a Deus Mas interessante que Olha a palavra reclamar A palavra reclamar Se a gente olhar pra ela Olha Reclamar quer dizer Clamar de novo Porque tá ruim Reclamar Você já ouviu reclamando de coisa boa? Não Quando você reclama Porque tá Com mim pra você Mas quando você Agradece Quando você é grato Quando você louva As portas do céu Se abrem sobre a sua vida Quanto aplaudir Esse Deus maravilhoso Quem é grato recebe mais graça Quem é grato recebe mais graça Põe a mão do teu coração comigo aí Vai Soberano Maravilhoso Deus que não sabe o que é falhar Soberano Fiel Fiel Sei que ele nunca vai deixar de me amar Tu é escute Tu é escute Maravilhoso Deus que não sabe o que é falha Que ele nunca vai deixar de me amar Que ele nunca vai deixar de me amar Soberano Maravilhoso Deus que não sabe o que é falha Soberano Fiel Eu sei que ele nunca vai deixar de me amar Soberano Maravilhoso Deus que não sabe o que é falha Soberano Seu Sempre que não sabe o que é falha Seu Ele nunca vai deixar de me amar Seu 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 Não venha a ida de Deus Me abandonarei Eu sei Ele nunca vai deixar Ele nunca vai deixar Me amar Deus é Ele Soberano Maravilhoso Deus que não sabe O que é falhar Soberano Fiel Sei que Ele nunca vai deixar De me amar Levante mais suas mãos Vai A Ele a glória A Ele o dom A Ele o dom Ele é o Senhor A Ele a glória A Ele o dom A Ele o dom Ele é Alfa e ômega Declare forte vai Alfa e ômega Princípio e fim Se Ele é Se Ele é Alfa e ômega Princípio e fim Se Ele é Se Ele é A Ele a glória A Ele o louco A Ele o dom Ele é o Senhor A Ele a glória A Ele o louco A Ele o dom 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 Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais E ouço Tua palavra Crente em minha boca Ele só ouvi Só Ele conhece os corações Crente em sua lata Crente em minha boca Ele só ouviu Só Ele conhece Coração Só Ele conhece Jesus Jesus Ele conhece o seu coração Ele conhece o seu coração Meu Cristo Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais Meu Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais Meu Deus é poderoso pra fazer Tua palavra Crente em minha boca Ele já ouviu Só Ele conhece os corações E antes que a palavra Crente em minha boca Ele já ouviu Só Ele conhece Meu coração Você pode levantar a mão pro lado da sua casa Eu sei, eu sei, eu sei que você precisa do poder de Deus na tua casa Na tua família Quantos necessitados do poder de Deus Coisas que os médicos não podem mais fazer O homem não pode mais resolver O dinheiro não pode pagar Coisas que humanamente são impossíveis Mas nada é impossível A Deus O anjo disse a Maria Pois nada é impossível A Deus Estenda a sua mão pra sua casa E nesse momento Feche os seus olhos E visualize Jesus entrando lá Amém 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 Amém